Fala galera, aqui quem fala é o Vinizinho, 117 de ouros. Nós vamos jogar nos brown. Calma aí, fica aqui, tá, eu tô caceta. Nós vamos jogar nos bril. Eu vou ensinar como baixar também. Aqui, vou aumentar aqui o som. Vamos aqui em brown. Escolhi. Ai. Ó, gente, pra quem joga os tal, o nome do meu clube, que, ó, como é, o nome do meu clube, se você ver aqui em cima, tá, presidente. Olha, você aqui, tá, eu tô vendo. E, então, o nome do clube é Eu e Eu. Por quê? Porque eu pensei que ninguém ia entrar. Mas eu vou. E eu vou colocar meu ID pra quem... Pra quem que... Não, meu ID, não. Ah, pra quem fizer esse negócio lá de amigo, se você precisar, eu tô vendo. Não, não, eu já consegui morrer. Muito bom essa partida. É, foi muito bom essa partida. Ah, aqui, você vê em amigos. Seu ID, né, ID não. É, aqui. V, P, 9, U, V, O, I, T, 1, 8, O. Daí, aqui. Uns amigos meus. Bastante. Vou caspar. Um, alinhado. Onze dias. Muito tempo já. Ok, que eu não lembro. Mas, ok. E o meu nome é esse daqui. Estou, cinco dias, mas, já não passou cinco dias, né? Ok, esse aqui é o meu nome. Eu não vou colocar por aqui que eu não vou colocar. É, estava disponível para eu trocar o nome, daí eu falei qual... Não, como é que sabe ser? Aí eu falei, qual nome eu posso colocar? Ele falou. Alguém. Algum nome que você já usou. Eu só lembro de um, que era o meu nome, que eu acho que eu não fiz vídeo, que era noube. Por quê? Porque eu jogava muito mal. Ok, daí eu vim aqui, vou ter aquele nome que eu fiz aqui. Não vou colocar, não. E aí. O meu nome é antigo, lá, ruim. Mas, ok. Não, nem abriu, só isso daqui. Zoei. Final mundial... Final mundial... Outer... 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 Tá certo? O que é? O que é? O que é? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Acho que mais dois Ainda não tem O que é isto? Estou zato O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Ai meu Deus Seguir o troféu Segurar o troféu Também para segurar o troféu A gente precisa Um Brawler rápido O Leon é mais rápido que a Max Por isso que eu vou de Max Segure o troféu Esse é um Brawler super mega isso com rápido Não estou rápido Osla Quer ver que já começou o jogo Já morri Já na última adversária está com dois Eu desconectei do Braw Do Nuz Bré Tem que convidar o João de novo Um 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 Ah não Fiquei um bom tempo Segura o troféu Para saber que está segura Não sei o troféu 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 Uma Um 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 ali. Eu que dei do ano primeiro. Tinha que ser esse aqui também. Ah, sai daqui. Vem cá. Guarda. Ai. Tinha que ligar. Ô lilás. Tole o troféuzão pra tu. Ainda tem o troféu, hein, gente. Ó. Que delícia. O anitãozinho, o acessório que eu tava. Aham. Que bom. O Frankestein. Derrota. Derrota. Que merda. Que seria isso? Mas tu vai dessa merda? Vôlei. Ainda bem. Prefiro mais vôlei do que essa merda. Ó isso tu. Quase mata também isso tu. Nossa, obrigado, gente. Pelo amor de Deus. Achei que tem engraçadinho. Como que feda? Ô, seu leão. 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 Sente, 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 sente. Acorda. Ó, meu leão. Não, meu leão do satanás. Não, mas lião. Leão. Pede o troféato ou agora do meu? Não, mas lião. Eu vou escolher o mesmo? Vamos ver o mesmo Escolhendo o brilho era... Não, não era o mais Era a cor Eu nem sei, só vou escolher colocar o mesmo aqui Então vamos ver o branco Muito, 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 muito Ok, os caras se protegeram Oi, Eugênio Você é um gênio Segue daqui, Edgar Seu chato Que Eugênio fica ali Eugênio Eugênio Pepe Que merda Que merda Vou tá aqui, ó Pode vir em qualquer lugar Que eu vou tá Esperando Que eu vou Pular e pegar os 60 Naquele troço Entra E aqui Pode encerrar O que é de aqui? Vinte dólares Foi mais 110 Uh Até... Meu Deus, é o segundo cara Offline Gabriel Gabriel E aí Ah Não, vou trocar Coisa nova Blois Coisa nova E aí E aí Vamos Não Não quero sair do Brawl Boa história Batalha amistosa Quem chega disse? Não, não caute, não caute Vocês vão Bom dia, Neguinho Bom dia Eu disse bom dia Neguinho Tá surdo? Bom dia Bom dia Bom dia, Gambá Bom dia Bom dia Tem que dizer bom dia pras pessoas É feio? Eu não Bom dia Bom dia Bom dia Não 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 Você não sabe Não 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 Ah mano Primeiro que eu vou matar essa Pipe Mas eu nem matei Então Eu e o SQUICK Né SQUID GAME Pode vir Ai bugou O que é material É impossível matar alguém com um corvo. Ainda bem que eu tava em tal. Ah, deixa eu ver um zip zap. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Acho que eu nunca mais vou mostrar a minha cara. Aqui tem uma pessoa me vendo. Calma aí. Calma aí, também já deixa aqui, né? Já deixa no auto-file. Ai. Meu Deus. Meu Deus. Não. Vai tomar na... Ai, eu consegui matar. Vou me sentir um jogador profissional. Eu usei a UD, mano. Se você falar que eu não usei a UD, eu usei Cacelo. Eu consegui matar mais um. Eu acho. Vitória, pelo menos. Pelo menos. Gabriel me convidou. Que foi, Gabriel? Que foi, Gabriel? Não, ele pediu pra entrar, eu acho. Também lembro. Brawlers? Também vou em Brawlers. E vou escolher... O Miracabala. O Miracabala. Proc Power Rangers. Minha net voltou ao normal. Ok. O meu clube já mandaram... Não. Não mandaram nada no meu clube. Vamos jogar no caute. Mas como eu sou profissional, eu não consigo fazer a tempo. Eu vou deixar nós contra três. É, mano. Já morreram ali. Cês sabem que não tem muito o que jogar. É só eu se morrendo. Ai, meu Deus. Só sou eu que sobrou aqui. E só sou eu que vou recarregar o time. É. Sei muito, né? Parece que sim. Só no alto. Vai. Nossa. Eu sei que tu tá aí. Tira no meio do lugar. Que eu... Amor. A velha vai tomando lá. Nem foi tão... Não. Saco. E quem é o primeiro a tomar são eles. Ai, meu Deus. Começou eu de novo. Tem que começar por aqui, ó. O lugar que você não... Mano, é uma... Ah, tá. Morrei. Mas... Porra. Mó... Tchau. 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 Obrigado.